O farmacêutico Esaú Augusto Prado, que sempre está acostumado a atender os pacientes, orientando sobre a prevenção de doenças e auxiliando como tomar os remédios corretamente, não imaginava que pudesse ser contaminado pela dengue. A gente não acredita que possa acontecer com a gente, sempre tem essa história aí. E me começou assim, na segunda-feira de manhã, bem, tudo, cheguei aqui para trabalhar, falei, ah, foi dando para o voto de nove e meia, dez horas, comecei com a dor forte nas pernas. Não achei motivo nenhum, falei, ah, eu vou embora para casa, eu não sei o que eu estou sentindo, eu vou embora para casa. Cheguei em casa, passei um tempinho, era mais ou menos a hora do almoço, me deu vontade de almoçar, até fui almoçar. Cheguei na hora do almoço, prestei atenção na minha pele, ela estava com as manchas vermelhas, não tinha visto, falei, olha, está parecendo isso. Me começou a doer a garganta, me deu febre, dor de cabeça e dor do corpo, dor nas costas, dor na junta. Então, eu falei, opa, eu acho que eu estou com dengue, pelos sintomas, tudo. Mas eu falei, vamos, hoje está fácil, hoje tem teste bioquímico, eu falei, não, vamos fazer o teste para a gente ver. Aí, fiz o teste, depois de algumas horas saiu o resultado, dengue. Para ele, a principal dificuldade foi o tempo de recuperação. Mas eu fiquei, pelo menos 72 horas, eu fiquei prostrado. Eu não conseguia levantar da cama, tive que hidratar bastante, tive que passar soro, entendeu? E para recuperar mesmo, vamos dizer assim, eu levei quase 10 dias. A dentista Jussara Pastre também passou por momentos muito difíceis. Os sintomas começaram a aparecer no dia 9 de fevereiro. Dia 9, eu não me senti muito bem, eu achei que estava com a pressão baixa. Aí fui na farmácia, olhei, mas estava tudo bem. Quando foi à tarde, eu comecei com febre, o olho estava queimando. Tomava de pirona, a febre abaixava, depois ela voltava. Quando foi de madrugada, eu acordei com uma dor de cabeça muito forte, foi aí que eu fui para o hospital. Aí lá, eles desconfiaram que podia ser um caso de dengue. Aí eu fui medicada, mesmo assim, continuei passando mal. Depois de alguns dias, minha pele ficou muito manchada, principalmente as pernas e muita coceira no corpo todo. Você não consegue dormir, você vai ficando meio depressiva, você vai cansando de ter dor, de ter todos esses sintomas que não melhoram. Você pode tomar, se tomava só Tilenol, não resolvia tanto. Há focos do mosquito espalhados por toda a cidade. Nesta semana, os agentes de endemias estiveram no Jardim Nova Andradas. Por aqui, a situação está alarmante. Dos últimos casos registrados de dengue em Andradas, oito pessoas são aqui da rua João Batista Salles. Quatro são da mesma família. Uma destas quatro pessoas é a aposentada Francisca Ferreira Lopes. Ela conta que na sua casa foram ela, seu filho, sua nora e seu neto. Todos diagnosticados com dengue. Tive e doeu bastante, passei mal, fiquei três dias na cama. Sofri bastante. A minha cabeça ia estourar. Os meus braços, parece que ia estourar. As pernas, a junta era pior de tudo. E frio, sentia muito frio. Eu falo para todo mundo, o que aconteceu, né? É triste. Não é fácil, não. Mas Deus... Ainda que o médico falou para mim que o meu era bom, sim. Imagina se fosse o bravo. Só na João Batista Salles, ainda não é na extensão dela em toda. Numa parte dela, já foi diagnosticado oito casos de dengue. Nós já fizemos, desde quando foi diagnosticado o primeiro caso, nós já fizemos ao longo desse tempo, três ciclos de formação. Hoje já é o quarto ciclo que está sendo realizado. Enquanto estiver aparecendo o caso de dengue, que for se confirmando o caso, a gente vai continuar fazendo fumaceia até a gente eliminar com esse foco que está tendo aqui. Bom, além das pessoas que adoeceram e que já se recuperaram e que ainda estão em recuperação, o mais agravante é assim, que quando a gente veio fazer o trabalho de fumaceia, ou mesmo durante o trabalho de rotina, vários focos foram achados nessa região. Ele mata os mosquitos que estão voando no momento, os mosquitos adultos. Então, se tem algum mosquito contaminado transmitindo a doença, a gente tenta matar ele. Porém, os mosquitos que continuam nascendo, se esse recipiente continuar com larva e tiver nascendo mosquito, o problema vai continuar, porque após o fumaceia, duas horas depois, o mosquito que nasceu no dia seguinte, esses mosquitos não vão morrer, porque o fumaceia é instantâneo, só faz o efeito no momento. De acordo com informações obtidas na Secretaria de Saúde, em Andradas, no ano de 2013, foram registrados 41 casos, sendo 12 positivos. Em 2014, foram registrados 49 casos, sendo também 12 positivos. Já em 2015, de janeiro a março, foram recebidas mais de 100 notificações, sendo até agora confirmados 56 casos. Ou seja, em apenas 3 meses, foram registrados mais que o triplo, dos últimos 2 anos inteiros. Sempre a gente falava das epidemias longe do município. E a gente só trabalhou com a ideia de epidemia longe, epidemia em outra cidade. E a gente se preocupou, fez todo um trabalho, mas a gente nunca sentiu uma epidemia no nosso município. Não estamos em epidemia ainda, mas essa quantidade de casos associado ao número de foco, a gente caminha para uma epidemia. Nesse momento, apontar culpado, ou falar que a culpa é de uma e de outra, não vai resolver. A gente sim solicita a população que se una e que seja parceiro do serviço de saúde nesse momento.